O barro dele vem de partida Minas Gerais, cadê o grito do povo mineiro, o povo apaixone do povo de Brasília, o povo foi lindo São José do Divino, alô meu povo mineiro, meu povo apaixone do barro, ele vem de partida Minas Gerais, um grande pau aí, 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 um grande pau aí. Um grande pau aí, 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 um grande pau Obrigado.